E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui na minha participação aí na Supercopa Desimpedidos Ontem lançou o episódio aí que a Colômbia jogou com a Argentina, foi um jogo que eu joguei, fiz até gol lá no jogo A gente vai dar uma olhada, uma analisada aqui nesse vídeo, foi um jogo completo na verdade, vou falar pra vocês o que eu tava pensando em cada momento ali O que aconteceu, enfim, deixa aqui seu like aí antes de começar o vídeo, não esquece, por favor, curte esse vídeo De vídeo, eu posso trazer mais aí nos jogos futuros que eu for aparecer na Supercopa, tranquilo? Antes de começar aqui também, só queria falar que eu comecei um canal novo aí dando dicas para youtubers, então se você tá criando um canal aí Se inscreve lá, o link vai tá aqui embaixo na descrição, e enfim, é basicamente isso, bora aqui pro vídeo então Ah, eu vou abaixar aqui a narração do Fred do Bolívia, eu já vi, já dei uma olhada, já vi o Fred do Bolívia me zoando muito O Fred do Bolívia me dá um milhão de apelidos aí, desde Coroinha até o que, nem lembro, mas Albino Então bora lá, eu já tô aqui dominando a bola Salsicha é sinistro, maluco Caraca, Rodolfo Velho, o banco, o banco da Columbia era uma coisa, vocês não tinham noção, não tinha como acompanhar o banco Os irmãos Piologo, eles são muito doidos, velho, eles são muito doidos Vocês vão ver nos próximos jogos, cara, nos próximos jogos eles vão causar muito mais do que já isso aqui Nossa senhora, cara, não tinha como acompanhar eles, não tinha Você cansava menos se você ficasse no jogo do que se você ficasse no banco Eles, quando era gol, eles saiam correndo pelo campo todo Nossa, velho, era muito doido Muito doido Ah, e só pra avisar que eu também vou dar uma passada mais rápida aqui Só pra não mostrar os 10 minutos jogados, né Eu vou cortando, só mostrar os melhores momentos pra vocês, beleza? Agora sim, então, bora Nossa, cara Esse drible Nossa, é porque a pior coisa que eu faço no futebol de longe é marcar, cara Eu odeio marcar, eu odeio muito marcar Eu não gosto de, eu não tenho o costume de marcar Então, assim, o meu objetivo quando eu vou marcar é tirar a bola Sem tentar machucar ninguém Não chego cortando, não chego quebrando, igual tem muita gente que faz isso Esse é meu jeito de marcar Beleza Então, vamos continuar vendo Ó, isso aí é um zagueiro Isso é um zagueiro, obrigado Eu já tava cansado, né, essa parte mesmo Caraca, velho Esses caras não perdoam nenhum, velho Japonês burro, coitado do maluco Ó, o Mauro Nakada Vocês podem perceber Que toda hora eu tava marcando o Mauro Nakada Ele tava junto Inclusive o gol que nós tomamos, vou mostrar pra vocês Foi culpa minha, cara Eu que devia ter acompanhado ele Vou mostrar pra vocês quando chegar na hora do gol Ó, é agora que é o gol, né Ó, nessa hora aí, ó, que eu já cheguei pra chutar, assim, dava pra eu chutar ali Então, eu acho que alguém gritou ali na hora pra mim, assim, também, chuta, chuta Só que eu também percebi que o Caio Lô tava sozinho aqui Aí eu fingi que ia chutar e toquei pra ele, ó, devagarzinho E aí ele fez um golaço, ó Golaço, maluco Na hora até Na hora, pô Na hora eu nem acreditava que a gente tava ganhando Golaço, golaço Uma assistência, hein Obrigado Chamaram até de De Bruyne Isso aí É, é, é Enfim Olha lá, os irmãos Eles são muito doidos, velho Ah, a gente foi comemorar com o Zico, né Eu já tava cansado ali, já Eu já tava realmente cansado, já Alvarinho também Tá o nosso time, né Enfim Ó, nesse lateral aqui Peraí que não dá pra ver o ângulo todo aqui de trás Então não dá pra ver Nem pareceu que, tipo, a culpa foi minha Olha só O lateral Vocês vão ver o lateral, ó Ele falou pro juiz Juizão, passa a bola E passou Ó, se liga Se liga Eu que tava na marcação aqui, ó Do Mauro Nakada Que que eu achei nessa hora do lateral Eu pensei assim, cara De jeito nenhum Que esse lateral lá da De longe pra caramba Ele vai acertar o lateral perfeito O Mauro Nakada vai entrar E vai cabecear Se por acaso a bola chegar nele Ele vai cabecear todo errado E não vai fazer o gol O que acontece Vou deixar vocês verem, né Era pra eu ter subido com ele Eu ter atrapalhado o cabeceio dele Só que eu não acreditei nele, velho Não acreditava nele Pô, doideira, velho Doideira Cabeçada, tipo Perfeita Incrível a cabeçada Tá de parabéns Ó, pessoal Essa jogada agora, cara Contra o Mauro Nakada É verdade, né Nossa, na hora Parecia que ele tinha morrido Olha só O Edgama deu esse lançamento Fantástico Aí a bola veio quicando aqui, ó E aí foi, tipo Jogo de corpo, entendeu E aí eu acho que Sei lá Não tinha muito tempo de bola Não tinha muita noção E aí eu só cheguei, tipo Protegendo a bola E aí como ele também Não é muito forte, né Ele já é meio magrinho Ele já saiu Rolando ali Parecia que ele tinha morrido No lance Todo mundo pedindo falta Lá e tal Mas a gente não deu Enfim, cara É a disputa ali Olha só Meu Deus Ele não consegue pensar E efetuar Nosso segundo gol ainda Eu nem vi esse gol aí Eu nem lembrava Como que era o segundo gol Olha que coisa horrível, cara Bom gol, bom gol, bom gol, cara Nosso time é bom, velho Nosso time tava bom Nosso time jogava direitinho, velho Ficava direito Nosso time Ó, esse aí é o meu gol Então, olha só Cara, o ruim é que não dá pra ver aqui Deixa eu voltar aqui um pouco Ó Eu tava aqui em cima na tela Eu tava aqui em cima na tela Nessa hora A Raquel Freestyle Pediu pra entrar no jogo Porque ela já tava no banco um tempão E tudo mais Beleza Aí eu ia sair Então eu já falei pra ela Beleza Deixa a jogada acabar Que eu saio Depois dessa jogada Eu ia sair pra ela entrar E foi justamente a jogada Que eu fiz o gol aqui E olha só Eu só fui acompanhando Ó Jogadaça aí do Vitor Loh Ó Bolão Eu sozinho Facinho Nunca fiz um gol mais fácil na minha vida Bolão Bolão, bolão Olha lá Não fiz muita coisa, né Padre Marcelo Rossi Essa foi boa, né Na moral Caraca Esse maluco tem muita criatividade, mano Na moral Olha lá Eu só saio falando Bolão, bolão E é isso, ó Eu já saio Vocês podem ver que a Raquel Já tá aqui no jogo E depois disso Olha só Só faltava um minuto pro jogo acabar E enfim, pessoal Foi basicamente isso Essa foi a minha estreia aí Na Supercopa Desimpedidos É Cara Foi um jogo legal Foi um jogo legal A gente começou jogando bem É Nosso time era bom Se você for ver nosso time Ele era muito bom Na verdade Porque No ataque O banheiristas, né O Vitor e o Caio Eles jogam muito bem Aquele Gui Araújo Ele também joga muito bem Tem uma noção muito boa Jogar futebol O Dezão É um zagueiro muito bom Tipo, ele marca muito bem Lá no final E a principal vantagem Do nosso time É que os irmãos Piologo Não jogaram Eles praticaram Só jogaram Tipo, vocês vão ver depois Eles jogaram muito pouco tempo Isso foi o bom Porque eles ficaram só no banco Fazendo pressão psicológica Nossos caras Gritavam o jogo todo Enchiam o saco do jogo todo Isso foi o bom, cara Isso foi bom demais Ajudou bastante a gente E Não atrapalhou, na verdade Isso que foi o melhor Eles não terem atrapalhado a gente Enfim Foi muito legal, cara A experiência muito maneira Se vocês gostarem desse vídeo Eu posso trazer aí Mostrando a minha aparição Nos próximos Não vou dar nenhum spoiler aqui Deixa aquele seu like aí então Não esquece E se inscreve aqui no canal também Caso você não seja inscrito ainda Beleza? Também não esquece Se inscrever lá no meu novo canal No Dicas aí para Youtubers Se você está querendo começar um canal aí É bem interessante, né? Assim, é de graça Então dá uma passadinha lá O link está aqui em mais inscrição Tranquilo? Tamo junto, pessoal Valeu E até o próximo E até o próximo